Pare pra pensar no que aconteceu Quando o nosso lar, mais do que um lar Era só você e eu, era o que a gente aprendeu No canto triste de um bem te vi Era só você e eu, era o que o tempo teceu Dentro do meu coração tupi Não se incomode se alguém lhe perguntar Se o seu mulato fugiu pra Salvador Deixa quem quiser pensar que o nosso amor morreu Que tudo morre, menos o amor Não tem que falar Nem que repetir Vá pro seu lugar E o seu lugar É onde eu não quero ir Não vale a pena fingir Deixa a peneira tapar o sol É onde eu não quero ir É de onde eu quero fugir Lá não tem samba nem futebol Não se incomode se alguém lhe perguntar Se o seu mulato fugiu pra Salvador Deixa quem quiser pensar que o nosso amor morreu Que tudo morre, menos o amor Não se incomode se alguém lhe perguntar Se o seu mulato fugiu pra Salvador Deixa quem quiser pensar que o nosso amor morreu Deixa quem quiser pensar que o nosso amor morreu É onde eu quero ir